Amém. Irmãos, temos aqui um pedido de oração, um caso sério, um irmão que já fez parte aqui da igreja, a esposa dele, a esposa do Jaime, a Andrea, ela foi diagnosticada com meningite e está internada no CTI, não está escrito aqui qual hospital, mas está internada com o diagnóstico de meningite. Vamos orar, vamos orar em nome do Senhor Jesus, eu creio que Deus é poderoso para operar a cura, para ir agora no hospital, quantos aqui creem nisso? Aleluia, vamos orar em nome do Senhor Jesus Pai, nós clamamos o teu santo nome e Espírito Santo e te pedimos Deus vá na direção Senhor desse hospital, vá na direção desse leito, desse CTI, aonde a Andrea está ali, ó Deus já é diagnosticada com essa enfermidade Pai, ó Deus nós repreendemos pela autoridade do teu santo nome e te pedimos Deus venha com a provisão, ó Deus nós repreendemos toda meningite, venha extrair do corpo Senhor Jesus da tua serva, venha extrair do organismo Senhor desta mulher e nós declaramos para a honra e para a glória do teu santo nome, a cura, a restauração, a plena transformação na saúde da vida da Andrea Senhor Jesus, pois cremos que o Senhor é poderoso para operar desta forma, cremos que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades e por isso nós declaramos a enfermidade, saia em o nome do Senhor Jesus Cristo e seja estabelecida a saúde que vem da parte de Cristo Jesus e isso nós fazemos em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, amém e amém, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, tome o seu lugar, seja aí orando, né, não só a equipe de intercessão, né, mas a igreja também, seja orando pelo pelo Jaime, né, e pela Andrea, amém, irmãos, esse final de semana que vem vai ser um final de semana muito ímpar, muito importante e será muito importante porque é no dia 1º de setembro nós estaremos aqui com um momento festivo e no domingo também teremos um momento festivo porque nesse próximo final de semana estaremos aí comemorando 16 anos de Ministério da Pastora Dulce, amém, 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 amém que começará as Débora, Servas do Rei e Amigas Unidas. Enfim, todas as mulheres da igreja. E terá, vai começar a que horas? Se iniciará às três horas da tarde, dando continuidade ao tempo de celebração. Então, no sábado teremos esse momento. E vai ter o bazar também. Não vai ser bazar, vai ser lojinha. É o desapega, pastora Dulce. Então, vai ser um bazar especial, ela terá ali inúmeras coisas. Bem, não posso falar sobre isso, porque eu não estou por dentro do assunto. Mas, enfim, vai ter uma lojinha muito legal, multimarca, vai ter um monte de coisa aí. Que vai ser muito bom para você se deleitar e poder adquirir. Vai também ter outras coisas que eu não posso falar. Mas vai ter. Em nome de Jesus, então venha, participe. E no domingo, nós seremos aqui a grata satisfação de ter o pastor, Vomir Coen, também ministrando aqui na igreja. E esse momento de celebração do aniversário da pastora. Amém? Claro, vai ter Santa Ceia domingo que vem. Amém, irmãos? Domingo de manhã. E o último aviso, na verdade, tem mais um aqui. O Ministério de Louvor tem se reunido para, juntamente, o Ministério de Louvor abraçou essa causa. Por quê? Nós temos tido muitas dificuldades em relação à soma. Os irmãos sabem que, desde novembro do ano passado, nós estamos aí com um projeto de almoço para levantar recursos para a gente poder trocar os equipamentos. Tem equipamentos aqui que têm 20 anos. Tem outros que têm mais. Essas caixas aqui, a única coisa que tem de histórica é a caixa. O interior já trocou umas duas vezes, o três, não sei, os alto-falantes, enfim. Mas isso deteriora. Querendo ou não, perde muita qualidade de som e acaba se tornando um som muito agressivo. Você não tem qualidade, você tem volume. E eu ouço muitas pessoas reclamando da altura do som. É a qualidade, irmãos. Nossa equipe aqui também tem tido muitas dificuldades em relação aos instrumentos, porque se os irmãos têm reclamado que não tem ficado alto, alguns irmãos reclamam, outros acham que está bom o som. Enfim, isso é bem difícil de mensurar. Aqui nem ar-condicionado. Desliga, liga, desliga, liga. É uma coisa meio difícil de mensurar. Mas, em todo caso, eles também têm tido essa dificuldade até para se comunicar, para ouvir o som que cada um tem produzido. Então, a gente se engane, estamos nesse enganjamento aí para promover a compra desses instrumentos. Então, o domingo vai ser mais um almoço do Ministério de Louvô, que será carne assada com batata corada, arroz e feijão e... E... É isso aí. O quê? A farofa. A farofa. É, eu não li, gente. Estava ali, eu não li. Desculpa. Então, é isso. Está bom? Prestigia aí que possamos ter um domingo abençoado, de comunhão e de celebração, também aí do aniversário da pastora. E a partir do dia 13, a segunda-feira, vamos começar a segunda-feira e vamos terminar no sábado de jejum. Nós teremos aí a semana de oração. Então, se organize para que você esteja aqui conosco. Do dia 3 ao dia 8, nós teremos aqui uma semana de oração na casa do Senhor Jesus. É um tempo onde você vai se derramar, você vai, sabe, trazer as suas petições. Quantas pessoas não se convertem na semana de oração? Teve irmãos que já vieram falar comigo e falaram, pastor, eu me converti na semana de oração. Eu sentei ali, comecei a orar, falei, Senhor, não sei orar, não sei como. Como falar contigo, mas aqui eu estou, porque eu creio que o Senhor vai transformar a minha vida. E eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade. E ele começou a sentir a presença do Senhor Jesus. Ele começou a experimentar quem é o Senhor Jesus através da oração. Olha que coisa maravilhosa. porque assim, irmãos, Deus fala. Amém? Todo aquele que busca o Senhor, com certeza, achará o Senhor Jesus. Amém? Então, se organize, planeje, como nós temos feito desde o início do ano, mês sim e mês não, nós teremos aí uma semana de oração. Amém? Glória a Deus. Então, vamos iniciar o nosso tempo, a nossa ministração desta manhã. muito difícil, porque certamente eu estava relutante entre muitos assuntos, muitos temas. E eu estava pedindo ao Senhor, falei, Deus, eu não quero ministrar algo do meu coração, eu quero compartilhar com a igreja algo que o Senhor testifique, algo que o Senhor me fale de uma forma muito clara. Então, é impressionante como você começa a se dirigir para um assunto, para uma abordagem, e como a coisa não flui, como o coração não se inflama naquela direção, como que fica no meio do caminho, fica muito texto e pouca vida. Então, é algo que eu fui pedindo ao Senhor, direção, isso me faz lembrar uma mensagem do nosso amado e querido pastor Haroldo, onde ele fala sobre o jejum ritual ou espiritual. O nome da pregação dele era esse, jejum, ritual ou espiritual. e nessa administração ele compartilha a mesma dificuldade e eu me vi na mesma situação durante esse período aí de estudo, de reflexão a respeito do tema, até chegar a esse tema que, curiosamente, há quase um ano atrás, eu trouxe essa reflexão. Deus me fez voltar a esse texto e eu lembrei dessa administração e comecei a me deleitar sobre ele trazendo uma aplicação daquilo que Deus quer trazer nesta manhã. Amém? Então, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7 diz o seguinte Cada um contribua segundo tiver proposto no coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Vamos ler o versículo 6 agora e em seguida o versículo 7 E isto afirmo que aquele que semeia pouco 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 também seifará e o que o semeia com fartura com abundância também seifará cada um contribua segundo tiver proposto no coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Vamos orar. Pai nós louvamos o teu santo nome nós te agradecemos pela tua graça pelo teu favor pela forma como o Senhor nos abençoa como a forma como o Senhor se revela para cada um de nós sim o Senhor se revela a cada um de nós de formas tão diferentes a Deus e a respeito dos dízimos e das ofertas isto não é diferente a respeito daquilo que o Senhor tem confiado as nossas mãos isso não é diferente por isso pai na contramão de tudo que nós ouvimos e temos tomado conhecimento nós queremos ter vivo em nosso coração a verdade viva da tua palavra para que nós possamos nos achegar a ti como um Deus amoroso e cuidadoso de cada um de nós por isso Senhor Jesus que a nossa disposição nesta manhã é para ouvir a tua palavra é para receber a tua palavra ó Deus é para corrigir o caminho daquele que porventura está numa direção errada ó Deus é para crescer no entendimento e numa prática de vida e de fé segundo a tua palavra Senhor nós te louvamos e te agradecemos fala conosco nesta manhã fala aos nossos corações que possamos sair daqui ó Deus cheios alegres com aquilo que o Senhor nos ministrou nesta manhã amém e amém amém aleluia esse assunto é um assunto que é sempre gera nos corações uma multidão de pensamentos haja visto que é um assunto que existe um rio muito largo um rio muito sujo um rio muito impuro que tenta diluir o sentido original o propósito mais profundo pelo qual Deus nos faz compreender o que que são os dízimos e as ofertas de forma que a nossa compreensão a respeito de Deus o nosso entendimento a respeito das escrituras acaba sendo uma compreensão legalista no que diz respeito a dízimos e as ofertas mas eu quero te dizer irmãos nessa manhã que o objetivo de Cristo Jesus através dos dízimos e das ofertas é para que você esteja mais perto dele é para que você possa ser um filho um filho que dependa do pai um filho que se sujeita ao pai um filho que se entrega completamente ao pai porque o interesse algo que necessitamos compreender é que mais do que as nossas mãos o Senhor está interessado no nosso coração porque se Deus aceita a sua oferta é porque antes ele aceitou o ofertante mas se Deus rejeita o ofertante é porque Deus rejeitou também a oferta isso diz respeito da forma como nós estamos chegando ao Senhor para ofertar nos aproximamos diante do Senhor para colocar aos pés dele os nossos dízimos colocar aos pés dele a nossa oferta e aqui o apóstolo Paulo está convocando esta igreja está chamando esta igreja para ofertar e está dando uma orientação está deixando claro que aquele que oferta ele é abençoado porém porém que a sua oferta seja uma oferta que seja feita com alegria e que não seja uma oferta feita por necessidade irmãos o que mais importa no que diz respeito aos dízimos e as ofertas é o coração do ofertante algo que não necessariamente está ligado a valores a quantidade mas a disposição do nosso coração em honrar ao Senhor Jesus se trata de um comprometimento pessoal algo que é individual algo que ninguém precisa saber ninguém precisa tomar conhecimento porque não se trata de valores mas se trata da disposição do seu coração não necessariamente estamos falando do quanto se oferta mas estamos falando com que coração nós estamos ofertando de que maneira nós temos honrado ao Senhor Jesus nos desvencilhado de todo pensamento mundano de toda proposta poluída misturada porque sim há muita mistura quando diz esse assunto e eu até chegar ao ponto de me pregar a respeito disso eu te digo que eu já senti eu já tive dentro do meu coração muitos sentimentos muitos sentimentos difíceis e duros a esse respeito e eu pedi Espírito Santo ministra ao meu coração traga-me uma compreensão clara a respeito desse assunto apesar do foco da minha mensagem não ser dízimos ofertas é importante que nós tenhamos uma introdução que fale a respeito disso quem sabe em uma outra ocasião eu venho falar sobre o compromisso da honra que está totalmente relacionado a isso porque o meu interesse nesta manhã é que nós venhamos a refletir não apenas naquilo que nós ofertamos na casa do senhor ou dizimamos na casa do senhor mas a respeito de tudo aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos como você tem gerido os seus recursos meu irmão como você tem conduzido a sua vida como tem sido o seu caminhar como tem sido o seu relacionamento no que de respeito a finanças no que de respeito a dinheiro como é o relacionamento dentro de casa quando o assunto se trata de dinheiro será que há diálogo será que há comunicação será que apenas o pai dentro de casa é aquele que gasta que consome os recursos a mãe dentro de casa é aquela que consome os recursos mas os filhos não sabem para que gasta como gasta para que objetivo gasta será que é um diálogo dentro de casa a respeito disso será que o dinheiro é usado como um argumento opressor dentro de casa seja esposa oprimindo a sua esposa e os filhos seja esposa já que ganha mais do que o marido oprimindo o seu esposo e oprimindo os seus filhos será que o dinheiro é um instrumento de barganha para se obter o que se deseja será que o dinheiro dentro do relacionamento de casa é uma forma de ganhar o coração dos filhos como se pudesse comprar o amor como se pudesse ganhar a afeição como se pudesse se aproximar por conta do dinheiro afinal de contas o que é o dinheiro na sua vida será que o dinheiro ele governa a tua vida quem governa afinal de contas a sua vida como é o teu relacionamento quando o assunto é finanças quando o assunto é recurso financeiro será que você tem gerido bem a sua casa será que a herança que você tem deixado para os seus filhos é uma herança de uma consciência correta do recurso financeiro dentro da nossa vida dentro do nosso dia a dia porque o dinheiro não pode ser um fim em si mesmo eu não posso trabalhar com o objetivo de ter dinheiro eu não posso trabalhar com o objetivo de ter recurso mas o dinheiro é um meio para se alcançar alguma coisa o dinheiro é um veículo porque se não irmãos o dinheiro está ocupando um lugar mais valioso do que as pessoas o dinheiro está ocupando um lugar que não é devido o dinheiro está ocupando um lugar talvez até mesmo de Deus aonde ele passa a ser adorado onde ele é o objetivo final as vezes não conscientemente falamos isso ou pensamos isso mas fazemos mas talvez na prática do dia a dia na forma como nós estamos conduzindo a nossa vida fica claro fica nítido fica óbvio que Deus não é o centro a confiança da nossa vida acaba não esteja em Deus e nós precisamos avaliar a respeito disso precisamos sentar na sala da nossa casa conversar com os filhos educar os nossos filhos a respeito de finanças compartilhar a respeito da importância de gerir bem os nossos recursos porque se nós não fizermos isso e nos deixar levar por um sistema opressor nos deixar levar por um sistema que tem uma tendência a formar consumidores e não cidadãos nos deixar levar por um contexto em que ninguém nos ensina como gerenciar bem o nosso recurso mas nos ensina como gastar o nosso recurso nos ensina como nos endividar nos ensina como fazer empréstimo até mesmo através da conta de luz um sistema que nos ensina a caminhar numa direção que não é correta vivemos num país assim vivemos em circunstâncias assim no estado de crise que o nosso país passou e está passando o banco central foi tardio pelo menos do meu ponto de vista de alguns porque não é só meu eu estou falando a respeito de economista pessoas da área que demorou muito para se posicionar a respeito da taxa de juros a respeito da cobrança dos bancos porque o servidor não estava recebendo e muitos ainda não estão recebendo muitos empregados não estavam recebendo haja visto o testemunho da irmã por curiosamente tudo a ver e continuam não recebendo no entanto os bancos continuam cobrando taxas absurdas e as pessoas se endividando e o estado a máquina observando esse contexto e ninguém se posicionando você não vê a câmera dos deputados você não vê o senado você não vê ninguém falando nada e percebendo o nível de endividamento e de desemprego que acontece no nosso país e eu quero irmão te advertir para que você cuide das finanças da sua casa cuide das finanças da sua casa Deus nos confiou uma responsabilidade nos colocou numa posição de autoridade dentro da nossa própria casa e Deus ele deseja nos abençoar Deus ele deseja vir na nossa direção não apenas na bondade mas também na misericórdia se existe alguém aqui nessa manhã que precisa da misericórdia do Senhor nessa área financeira porque está enrolado com as dívidas está enrolado no cartão de crédito está envolvido em muitas questões eu quero te dizer meu irmão que o Senhor ele é misericordioso para com você se você tem vivido um tempo sofrível em que cobradores te ligam as prestações se acumulam a dívida ela não sai do vermelho na verdade aumenta eu quero te dizer meu irmão em nome do Senhor Jesus Deus tem uma solução para a tua vida Deus tem uma saída para a tua vida Deus tem uma saída para você Deus tem uma direção para te tirar deste problema para que você possa viver mais na dependência de Deus do que na dependência dos recursos porque é impressionante como que é conflituoso é difícil num contexto onde estamos com dívidas e eu não falo isso a respeito de irmãos que estão vivendo esse contexto estão endividados não por conta do seu mau uso do recurso mas estão endividados por conta daquilo que tem acontecido na nossa cidade no nosso país eu não falo a respeito desses irmãos que são vítimas do não conhecimento que não alcança as escolas que não alcança os cursinhos que não alcança as ruas onde há uma luta pela liberação do aborto há uma luta pela liberação dos direitos há uma luta eu ouvi dizer agora até que existe um movimento que vai começar a abraçar a pedofilia e que vão sair às ruas mas por que ninguém sai às ruas por conta disso por que que ninguém briga a respeito disso por que que ninguém faz disso uma luta para defender os seus direitos então irmão eu venho nessa manhã para te dizer cuide dos recursos da sua casa cuide dos recursos da sua casa zele não se deixe levar pelo afã do consumismo até o consumismo gospel irmãos eu quero te dizer que existe o consumismo gospel a bíblia do pregador a bíblia do pescador a bíblia do profeta que tem luz do céu e na terra aleluia a bíblia do jesuíta a bíblia do não sei o que a bíblia o consumismo gospel este livro vai transformar a sua vida mas não é bíblia mas vai transformar a sua vida mas não é o espírito santo vai transformar a sua vida está barato só R$ 9,90 aí R$ 9,90 aqui R$ 10,90 ali estava R$ 250 agora está vendendo por R$ 150 baratinho e aí a gente olha para dentro de casa aquele monte de livro aí eu pergunto quem leu pelo menos todos pelo menos 70% vamos ser mais legal 70% de tudo aquilo a pessoa compra para uma postura consumida de oportunidade não irmãos que não seja interessante para alguém aqui comprar um determinado livro ou não porque a questão não é quem está oferecendo ou deixando de oferecer a questão está para além disso a questão está para aquele que compra sem levar em consideração se existe dinheiro na conta ou não aquele que compra sem levar em consideração as suas dificuldades financeiras aquele que quer ler a respeito de dízimos e ofertas porque naquele livro vai me ensinar a multiplicar o meu recurso financeiro aquele livro vai me ensinar como que o senhor vai fazer com que a minha renda multiplique a 30, a 60 e a 100 por 1 é nisso aí que eu quero é um banco dizimar e ofertar virou uma uma questão de investimento financeiro vamos lá eu coloco o 10 e tiro o 100 opa é bom eu coloco o 100 e tiro o 1 aleluia irmãos você consegue compreender o quão sujo é o quão imundo é essa perspectiva o quão errada é porque o nosso relacionamento está visando o recurso e não está visando a alegria de ofertar o senhor não está olhando para o senhor e dizendo senhor com dinheiro ou sem dinheiro o senhor me abençoa com recurso ou sem recurso o senhor me abençoa não importa de que forma mas o senhor me abençoa eu chego ao ponto de dizer irmãos que independente dos dízimos e das ofertas o senhor te abençoa sabe por quê qual é a dificuldade para amar para um deus que é amor qual é a dificuldade de trazer a provisão um deus que é a própria provisão é na sua natureza ele é assim qual é a dificuldade do senhor ser galardoador se ele é o nosso próprio galardão qual é a dificuldade de deus te abençoar meu irmão nós precisamos ter uma visão correta e não ofertar e dizimar por necessidade não eu vou é meu banco é meu investimento é a minha aplicação deus abençoa ou não abençoa o irmão mas isso não pode ser o principal no nosso coração o fundamental no nosso coração precisa ser a honra do senhor jesus eu quero decorrer em alguns textos que fala a respeito disso algumas passagens bíblicas que coloca sobre nós a responsabilidade de tudo aquilo que deus tem colocado no nosso coração nas nossas mãos gerencie bem a sua casa gerencie bem os recursos vamos começar lá por gênesis gênesis capítulo 1 versículo 27 é 28 que diz criou deus pois o homem a sua imagem a sua desculpa vou reler de novo criou deus pois o homem a sua imagem a imagem de deus o criou homem e mulher os criou e deus os abençoou e lhes disse sede fecundos e multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes no mar sobre as aves dos céus sobre todo animal que rasteja pela terra capítulo 2 versículo 15 que diz tomai pois o senhor deus tomou pois o senhor deus ao homem e o colocou no jardim do éden para o cultivar e o guardar e o senhor lhe deu esta ordem de toda árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque do dia que dela comeres certamente morrerás irmãos essa história do gênesis a história de adão e eva para mim é uma história muito clara a respeito disso porque é uma história que mostra que deus ele nos capacitou deus ele nos responsabilizou ao mesmo tempo que deus dá autoridade a adão e eva ele também responsabiliza adão e eva ao mesmo tempo que deus é coloca sobre as suas mãos um cuidado deus também direciona como isso deve ser feito então dentro da história de adão e eva nós podemos observar que de tudo aquilo que deus criou de todas as aves de todos os animais de todos os rios o senhor colocou sobre a orientação de adão e eva sobre a liderança sobre o governo de adão e eva e disse governai possuí dominai a terra mas deus coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal mas dessas não tocarás isso me faz lembrar muito a mensagem da pastora porque foi onde tudo começou né a ministração da pastora que diz a esse respeito trazendo a compreensão do éden como o recurso de tudo aquilo que deus nos abençoe e coloca nas nossas mãos e tendo é a árvore do conhecimento do bem e do mal como a parte que a deus pertence a parte que é destinada a deus algo que nós devemos é é ter a compreensão daquilo que deus confia a cada um de nós inclusive aquilo que não nos pertence porque ele nos deu livre arbítrio para fazer aquilo que nós quisermos fazer ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada ninguém muito menos é obrigado a estar aqui nós só estamos aqui porque um dia o Espírito Santo tocou no nosso coração nós só estamos aqui porque um dia o Espírito Santo fez sentido para nós e não teve como não dizer sim ao pai e dizer pai eu te quero eu te quero eu te quero eu te quero eu quero te abraçar eu quero te ter eu quero estar contigo outra figura que traz a nós a compreensão o entendimento de que nós precisamos gerir bem aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos continua em Gênesis capítulo 41 versículo 28 o texto fala a respeito do sonho que faraó teve das vacas gordas das vacas magras as vacas magras que comem as vacas que comem as vacas gordas e como isso trouxe o rebuliço para o Egito e como Deus usou a José para trazer luz o entendimento a respeito do que isso significa o resultado está aqui no versículo 28 que diz esta é a palavra como acabo de dizer a faraó que Deus manifestou a faraó que ele há de fazer eis que aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito seguir-se a uns sete anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá porque será gravíssima esta foi a revelação que Deus deu a José e ele revelou a faraó sete anos de fartura e sete anos de escassez algo que há muito tempo eu conversei com a minha esposa a esse respeito ela que é formada em economia e ela fala é impressionante porque isso reflete de uma certa forma a economia do nosso país a economia de uma forma geral porque se existe um conceito da economia é que a economia ela é cíclica ela tem períodos de alta períodos de baixa períodos de crise e períodos de abundância e nós precisamos fazer como José precisamos pedir discernimento ao Senhor Jesus para que nós venhamos a discernir os tempos para que nós possamos conduzir a nossa vida na direção que deve ser conduzida aí no versículo 40 diz a respeito daquilo que faraó falou para José faraó disse a José visto que Deus te fez saber tudo isso ninguém há tão ajuizado e sábio como tu administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo somente no trono eu serei maior do que tu disse mas faraó a José vez que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito então tirou o faraó o seu anel de cinete da mão e o pôs na mão de José e fê-lo saber vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele inclinai-vos desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito eu creio irmãos que quando nós somos corretos em tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e eu te digo o Senhor tem colocado eu te pergunto o Senhor tem colocado uma família nas tuas mãos na minha Deus tem colocado o Senhor tem colocado um emprego nas tuas mãos o Senhor tem colocado uma empresa nas tuas mãos o Senhor tem colocado a sua própria vida nas tuas mãos então você é responsável por isso seja responsável por tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos porque nem que Deus levante um faraó para te honrar ele assim o fará ele assim o fará o sistema em que vivemos tira de nós essa postura de autoridade quer atirar mas não é um sistema econômico é um sistema de satanás que eu quero dizer nos direciona a uma escravidão independente de que área for e é por isso que a palavra nos orienta a um caminho de liberdade para que nós possamos receber a rendição que vem da parte de Deus quando abre aí uma outra referência que diz em 1 Timóteo capítulo 3 algo que me faz lembrar irmãos é eu estava com a máquina de lavar por trocar é Rosane eu vou falar sobre isso e eu fiquei mais de 6 meses com a máquina parecendo que ia levantar ela andava na cozinha de um lado andava do outro conforme ia batendo ia soltando água por baixo eu falei calma que eu vou te trocar eu vou fazer alguma coisa aqui eu pesquisava num site pesquisava no outro eu fiquei sabendo num lugar que tinha um valor X eu fui lá corri atrás voltei fui em outro corri atrás também procurando valor andei numa direção e nada fui nas lojas daqui de Alcântara barganhando querendo o melhor preço correndo pra lá correndo pra cá tudo pra querer trocar aquela máquina ali que está me trazendo um obstáculo até a hora que eu consegui comprar a bendita máquina num bom preço que cabia dentro do meu orçamento que estava em condições e por incrível que pareça eu estava procurando um frete porque eu não queria pagar o frete o frete era muito caro então comecei a correr atrás de alguém que pudesse fazer um frete pra mim né então fui pra um que estava cobrando 100 reais depois fui pra outro que estava cobrando 70 reais eu falei não estou satisfeito até um que me cobrou 30 reais é esse é esse que eu vou irmãos isso é sério para pra pensar comigo e o frete tem que explicar o frete era do extra até a minha casa que é aqui no final da rua para pra pensar comigo se a gente não muda a nossa forma de pensar se a gente não muda a maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro a gente gasta sem pensar a gente tem uma vida uma conduta que não concorda com aquilo que nós acreditamos e pensamos e devemos conduzir a nossa vida nós achamos que 5 reais não é nada né tá lá faça o financiamento da sua moto por 5 reais por dia um cafezinho que não custa nada né mas um cafezinho que você gasta todo dia 5 reais aquele café com pão café com pão café com pão 5 reais no final do mês vai dar quanto isso irmão vai dar quanto isso daí faz a conta rápida aí vai dar 150 vai dar 150 mas eu te pergunto se você tem uma conta para pagar de 105 reais e se você chega com 100 reais alguém te perdoa então meu irmão não te perdoa entra nos juros e está tudo bem e pior tem irmãos que tem lá as contas para pagar ah não vou pagar agora não depois eu pago ah não vou pagar agora não depois eu pago ah os juros peraí deixa eu ver os juros é baixinho depois eu pago depois pega tudo para pagar e aí fica 10 reais de uma conta 30 reais de outra 50 de outra e no final não sabe para onde é que está o dinheiro e isso irmãos eu estou falando porque isso aconteceu comigo eu vivia muito assim eu tinha uma conduta muito assim e eu já estava orando a Deus pedindo Deus eu preciso de um milagre na minha vida financeira eu continuo te honrando em tudo mas uma coisa que eu não aceito é passar a dizimar e ofertar por necessidade eu quero continuar a dizimar e ofertar com alegria e o senhor falou comigo olha você não precisa de milagre nenhum o único milagre que você precisa é gerenciar bem aquilo que eu tenho colocado nas suas mãos rapaz aquilo ali me fez chorar eu chorei e comecei a pedir perdão pedi perdão a Deus pedi perdão a minha esposa e falei para ele ele me perdoa porque eu não tenho tido sabedoria para gerenciar os recursos da nossa casa e eu comecei a correr atrás comecei a buscar comecei a pedir direção a Deus porque eu tinha isso às vezes pegava conta o extrato do cartão de crédito olhava assim meu Deus o que que é isso essa compra que não foi eu que fiz eu tenho certeza meu cartão foi clonado ligava para o banco reclamava eu ligava eu reclamava essa conta aqui eu não sei nem de onde é perde o controle o orçamento não cabe o mês não terminou mas não sabe onde é que está o dinheiro mas Deus tem que abençoar tem que multiplicar tem que amém vamos lá fechou até o negocinho aqui é primeiro atimóteo capítulo 3 versículo 1 ao versículo 5 que diz fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja e necessário portanto que o bispo seja repreensível esposo de um de uma só mulher temperante sóbrio modesto hospitaleiro apto para ensinar não dado ao vinho não violento porém cordato inimigo de contendas não avarento e que governa bem a própria casa criando os filhos sobre disciplina com todo respeito pois se alguém não sabe governar a própria casa como cuidará da igreja de Deus aqui nós temos um modelo a ser seguido que apesar de estar se referindo a respeito daquele que será escolhido dentro da comunidade para ser uma referência essa referência será aquilo que toda a comunidade vai copiar toda a comunidade vai seguir naquela direção e esse é o modelo de Cristo Jesus para as nossas vidas esse é o modelo de Deus para mim e para você senta com a tua família coloque em xeque tudo o que está acontecendo ora junto está difícil está apertado as finanças não estão fluindo não está sabendo gerir existem cursos diversos cursos gratuitos a comunidade sabe pela fundação tem a Getúlio Varga mas eu esqueci outra fundação eu esqueci agora qual o órgão estava na minha cabeça enfim uma instituição extremamente reconhecida e que você faz o curso online ele te dá um certificado no final te orienta sabe Deus nos deu essa capacidade para que nós venhamos a gerir bem aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos que a sua educação irmão em consumir o recurso financeiro venha louvar a Deus venha glorificar a Deus que você evite tomar emprestado mas que você tenha para emprestar os outros que você tenha condições de abençoar outras pessoas ir na direção de pessoas que precisam que necessitam e não apenas viva numa circunstância limitada né é eu lembro de uma ocasião em que conversando com um rapaz ele falando da família dele ele e a esposa dele estavam juntos e de repente chegam os filhos os filhos aparecem começam a correr aí ele eu comecei a rir eu estava lembrando disso né eu ouvi na mensagem eu estava lembrando disso ele falando os filhos acabam de chegar correndo assim né aí os herdeiros das dívidas é brincadeira mas é sério quantas famílias não sofrem por causa disso irmãos quantos casamentos não acabam por causa disso quantos relacionamentos de amizade não são atritados não são rompidos por causa disso quantos conflitos dentro da família por conta disso por conta de recursos quantas pessoas entram em depressão porque não conseguem manter o seu nome limpo quantas pessoas lidam de uma forma tão difícil eu quero te dizer meu irmão que quero te dar uma orientação a primeira orientação que eu quero te dar é a seguinte não tome não empreste o seu cartão de crédito para ninguém fazer dívida no seu cartão de crédito se você não tem dinheiro para pagar aquilo que o outro está fazendo empréstimo não empreste o seu cartão de crédito o seu cartão de crédito está aqui por alguma razão o banco achou que você é um milionário e que agora você tem 10 mil reais na sua conta bancária expandiu o limite do seu cartão de crédito e aí você tem lá o parcelamento de um negócio parcelamento de outro você controla de uma forma direitinha e aí chega um parente um querido um amigo e pede emprestado o seu cartão de crédito para fazer dívida no seu cartão de crédito e aí o que acontece o abençoado deixa de pagar e aí você encontra com ele na rua e diz olha lá não tem dinheiro para me pagar mas para sair tem não tem dinheiro para me pagar mas para comprar isso aquilo aquilo outro eu vi no facebook eu vi estava lá não tem dinheiro para me pagar mas está de roupa nova está de tênis novo então a gente acaba entrando num circuito conflituoso porque não vigia meu irmão se você não tem dinheiro para emprestar alguém dinheiro que é seu que está no azul os bancos misturam lá o limite do crédito do cheque especial mistura tudo você já não sabe o que é seu dinheiro o que é dinheiro dos outros o que é seu sabe faz uma confusão se você não tem dinheiro meu irmão não empreste para ninguém porque isso é a mesma coisa que ser fiador é a mesma coisa que ser fiador eu já já atendi muitas pessoas com esse tipo de dificuldade que estava enrolado em dívidas mas não foi ela que fez a dívida mas é dela o nome dela é que está em jogo depende dela agora para que ela venha a pagar para que ela venha a se responsabilizar então meu irmão não faça isso não faça isso se você tiver o recurso abençoa quem você quiser abençoar sabe se a pessoa não arcar com aquela dívida arque você porque desde o início você tinha um coração do alardoador para abençoar ela a sua disposição sempre foi de abençoar ela pagando ou deixando de pagar você continua amando ela você continua abençoando ela porque o dinheiro não pode ser um argumento para dividir o relacionamento porque o relacionamento é mais importante do que dinheiro a tua família é mais importante do que o recurso a tua amizade é mais importante do que o recurso mas o que tem de gente que há esse conflito que perde amizade que perde isso quando não mata isso quando o conflito não se acirra de tal forma que aí vai a honra vai a honra da família fala-se tanta besteira e no final não sobra mais nada sabe quem está ganhando com isso é o inimigo que está ganhando com isso é satanás que está ganhando com isso não faça emprestado se você não tiver como como emprestar eu já abençoei muitas pessoas muitas pessoas eu não tenho dificuldade nenhuma de abençoar quem quer que seja independente do coração dela uma pessoa está na rua está precisando eu abençoo libero uma palavra sobre ela falo do amor de Jesus mas abençoo porque Deus espera que nós sejamos assim dispostos a abençoar mas que o dinheiro não seja um instrumento para que o nosso relacionamento venha a se romper para que o nosso relacionamento venha ser quebrado outra coisa que eu quero te dizer meu irmão trabalhe duro trabalhe duro eu não sei como você tem vivido quais são as suas dificuldades mas trabalhe duro nem que seja para sair de casa e carregar pena dos outros trabalhe faça a sua parte porque Deus vai te abençoar faça a sua parte que Deus vai te abençoar ah o patrão não está pagando o estado não está pagando já que não está pagando eu também não trabalho isso é isso é comum irmãos mas a palavra nos orienta para que nós venhamos a servir ao patrão servir a quem quer que seja como se estivéssemos servindo ao senhor porque é o senhor que vai nos abençoar Deus pode usar o patrão pode usar o estado pode usar o que quer que seja mas a nossa benção ela vem é do senhor então quando você estiver trabalhando irmão não estou recebendo mas eu estou trabalhando é duro é duro mas confia no senhor porque ele vai te abençoar vamos voltar para o frete o rapaz do frete foi comigo lá pegou a geladeira eu comecei a falar o Deus arrumou Jesus a máquina de lavar é porque a geladeira está começando vai ficar lá vai ficar lá máquina de lavar coloquei lá na na combi dele tadinho todo né e ele começamos a falar do amor de Deus comecei a falar do amor de Deus para ele ele é cristão eu ouvi na rádio nós começamos a compartilhar do amor de Deus e ele falando das dificuldades que tem sido de como ele está trabalhando de frete para suprir suas necessidades e eu falei é meu irmão confia no senhor porque Deus vai honrar sua fé vai honrar seu compromisso e ele contou o testemunho para mim que eu quero compartilhar com vocês ele falou ele compartilhou comigo que foi mandado embora da empresa a empresa ele com mais de 15 anos de casa foi mandado embora sem um tostão todo o grupo de funcionários todo mundo colocou a empresa na justiça e ele demorou não sei quantos meses para colocar mas foi colocou a empresa na justiça e já estava quase um ano e meio com esse processo e ele foi o primeiro a receber o pagamento do seu recurso e ele estava ali agradecendo a Deus por algo que ele tinha vivido ele falou olha meu irmão eu estou vivendo um tempo difícil mas não falta nada dentro da minha casa o Senhor me abençoou da onde eu não esperava o Senhor me abençoou então meu irmão seja fiel a palavra seja fiel a palavra do Senhor Jesus se comprometa assim com o teu trabalho porque você está servindo é a Deus não é aos homens é a Deus que você está servindo não importa está lá várias pessoas de um trabalho conversando porque não paga porque é isso porque é aquilo meu irmão você precisa saber com quem você anda pessoas que vão te colocar para cima e não para baixo pessoas que vão te empurrar na direção dos princípios da palavra e não vão te empurrar para um motim dentro da própria empresa se é seu direito corra atrás se é seu direito corra atrás faça aquilo que tem que ser feito mas não tem uma postura subversiva dentro do trabalho tem pessoas que eu estou lembrando disso porque eu conheço por não estar recebendo começa a roubar dentro do trabalho começa a roubar mantimento começa a roubar peça começa a roubar um monte de coisa para vender fora e colocar dinheiro dentro de casa isso é comum gente isso é normal mas é normal lá fora para aquele que vive os princípios da palavra do Senhor não é normal não é normal aquele que confia no Senhor verá a glória do Senhor aquele que confia no Senhor e segue os princípios o Senhor levanta quem quer que seja para te abençoar para abençoar tua casa abençoar tua família apesar da corrente seguir numa direção nós somos a resistência que andamos contra a maré que seguimos numa direção diferente que cremos que a nossa riqueza não vem do ouro e da prata mas a nossa riqueza vem de um Pai que cuida de cada um de nós de um Pai que cuida de cada um de nós senta com a sua família conversa pratique contentamento a satisfação de olhar para dentro do que você tem dentro de casa e dizer Deus obrigado pelo que eu tenho obrigado pela cama que eu tenho obrigado pela televisão que eu tenho obrigado pela luz que eu tenho obrigado por me dar condições de pagar essa conta de luz me dado por por mais que seja longe distante eu consiga sair de casa e voltar para casa em paz em segurança obrigado pela minha própria vida quantas pessoas ao final de um final de semana extremamente dispendioso porque fez compras compulsivas não voltou para a loja para devolver quantas pessoas que não fizeram inúmeras compras online e desistiu da compra porque tem direito afinal de contas você tem 10 dias para devolver qualquer coisa que você comprar na internet você tem direito de devolver então quantas pessoas não compram o que quer que seja mas depois devolvem tudo porque o desejo apetite por comprar é maior do que aquilo que já comprou depois que comprou fica largado lá no canto nem lembra mais porque o desejo continua ali alimentando o apetite continua ali pratique o contentamento eu tenho dois objetos aqui que me fazem pensar isso um deles é essa bíblia essa bíblia ela pertence a minha avó é domingo passado ela faria mais um ano de aniversário e eu me apeguei a essa bíblia com carinho por toda a prática de vida e de exemplo que a minha avó tem e deixou para mim quantas vezes a minha avó sentou e orou comigo me ensinou a cantar os hinos da harpa cristã quantas vezes a minha avó pegou e leu para mim salmos 23 e me fez decorar o salmos 23 essa bíblia é mais do que um livro essa bíblia tem um significado muito importante para mim não importa quantas bíblias eu venha a ter porque eu não tenho muitas mas eu não troco essa bíblia ainda que seja uma nova ainda que essa bíblia fique amarela tem alguns rasgos como tem aqui né eu até fui abençoado a irmã fez uma capa de uma bíblia para mim eu fui me sentir tão querido né e essa é uma outra bíblia tem uma bíblia do meu pai que está lá em casa eu gosto daquela bíblia porque foi uma bíblia que meu pai lia muito e agora eu estou com a bíblia da minha avó né e o outro objeto é esse tablet aqui né esse tablet ele não tem câmera ele não tem whatsapp esse tablet não tem youtube você não pode instalar mais nada nele mas me atende me atende eu não preciso de mais nada porque ele faz o que eu preciso que ele faça ele é o dinossauro da apple é o primeiro mas está aqui até hoje eu não largo dele porque ele faz o que eu preciso que ele faça pratique o contentamento comece a olhar para dentro da tua casa e comece a ver senhor muito obrigado muito obrigado as vezes você tem um objeto dentro de casa está lá largado sabe olha para dentro da tua casa olha para dentro da tua casa fecha lá a página lá do da ponto frio da extra as promoções que vem no whatsapp as promoções que vem no e-mail olha para dentro da tua casa e comece a lembrar a trazer memória trazer referências que edificam a sua vida porque isso Deus espera que nós viemos a fazer isso sabe eu conheço um amigo que tem um fusca há anos ele adora aquele fusca ele alisa o fusca ele cuida do fusca ele participa de clube de fusca né ele alisa lá o retrovisor do fusca ele mal sai com o fusca gosta de sair mais no final de semana adora o fusca porque o fusca é uma referência paterna lembra o tempo que ele é da infância dele lembra o tempo da comunhão que ele tinha com o pai dele sabe valorize aquilo que Deus tem colocado na sua mão valorize aquilo que Deus tem colocado na sua mão valorize senta com a sua família conversa com a sua esposa coloca ali ó essas são as nossas dificuldades não esconde não talvez isso possa ser uma crise porque você já tem feito isso ó mas coloca porque Deus vai abençoar aquilo que você faz na unidade da tua casa coloca tudo na mesa ó papai ganha isso mamãe ganha isso as nossas despesas são essas no final do mês a gente pode fazer isso tá bom porque simplesmente não conversamos sobre isso não temos um diálogo sadio a respeito disso mas que você possa compreender que Deus espera que não apenas dízimos de oferta seja algo importante para que nós venhamos a falar e conversar mas que você possa ser fiel em tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos a parábola dos talentos mostra um senhor que dá a cada um algo para confiar e aquilo que Deus coloca na mão de cada um ao retorno desse senhor ele multiplica aquilo que estava nas suas mãos o senhor ele tem te confiado a sua própria vida o senhor tem te confiado uma família o senhor tem te confiado um trabalho talvez uma empresa o senhor tem te confiado pessoas e o que é que você tem feito disso será que você tem aberto mão das pessoas por amor ao dinheiro será que você tem dado mais atenção a ganhar dinheiro trabalha se empenha mexe a cara mas a família está de lado será que é isso o dinheiro tem um seu lugar na nossa vida e não é no trono não é no trono não é no trono o dinheiro tem um lugar na nossa vida e não é no lugar da nossa família não é no teu lugar amém vamos nos colocar de pé vamos orar ao senhor eu não sei como está a sua vida financeira eu não sei como andam as coisas meu irmão eu não sei realmente eu não sei mas algo que eu quero te dizer é que o senhor tem salvação para você o senhor tem uma solução para te tirar se você está vivendo esse conflito financeiro para te tirar das dívidas se você tem vivido a sua vida de uma forma não muito preocupada com os recursos financeiros saiba meu irmão que Deus espera você seja cuidadoso com isso se você tem vivido um litígio no relacionamento familiar se você tem vivido um litígio com os amigos irmãos para para pensar o que mais importa na sua vida o que mais importa na sua vida o que é mais relevante para você o que precisa ser mais relevante para você tenha paz no teu coração paz no teu coração é o que o senhor quer para você o senhor quer derramar paz sobre a sua vida paz sobre a sua vida coloca aos pés do senhor Jesus porque certamente ele construirá um caminho onde hoje não há ele construirá esse caminho ele construirá esse caminho ele construirá esse caminho talvez talvez essa ponte venha te ligar com alguém que você já não fala há muito tempo por conta de um valor e você perdeu amigo e perdeu dinheiro talvez essa ponte vá te ligar alguém da sua casa da sua família porque por trabalhar demais os filhos cresceram foram embora de casa e você perdeu a oportunidade de ser um pai presente talvez essa ponte vai se ligar a você mesmo para que você perceba o teu lugar sabe por mais que sim você reconheça Senhor eu fui negligente eu não fui coerente com aquilo que o Senhor me deu eu eu preciso da tua ajuda eu quero te dizer que o Senhor quer derramar paz sobre o teu coração paz paz sobre o teu coração porque precisamos viver em alegria desfrutar da alegria de Deus na nossa vida que não tenhamos relacionamentos dentro da igreja pensando numa possível proposta porque no final o nome disso é dinheiro não venhamos ter um relacionamento da igreja pensando nas oportunidades porque no final o nome disso é dinheiro que não venhamos ofertar pela mesma inclinação uma inclinação deturpada irmãos Deus não está interessado Deus não está interessado eu posso não sei talvez alguém depois venha me corrigir porque eu sou aberto a isso mas se você não sabe o que isso significa dizimos e oferta não oferte não dizime porque você vai estar fazendo isso sem cumprir o propósito pelo qual o dízimo e a oferta foi instituído da parte de Deus mas que você faça isso com o teu coração com o teu coração com o teu coração porque é o teu coração que interessa a Deus mais nada mais nada mais nada mais nada não há ouro ou bens nem riquezas também que me afastem do teu coração nem amor por alguém poderá me afastar de ti Jesus incontarável amor que me resgatou Mestre onde pra sempre tua face eu buscarei o que eu sou o que eu sou oh com os teus pés de hoje pra tua glória eu me darei vou encontrar tudo que precisa em teu eterno amor em teu eterno amor sim senhor tudo que precisamos está em ti Deus tudo que ansiamos está em ti Deus tu és tudo tudo pra mim tudo pra mim tudo pra mim não há ouro ou bens não há nada não há ouro ou bens nem riquezas também que me afastem do teu coração nem amor por alguém poderá me afastar de ti Jesus 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 encontrará meu amor e me resgatou que me resgatou o que eu sou oh o que eu sou Diante da tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em teu eterno amor Em teu eterno amor O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em teu eterno amor Em teu eterno amor O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em teu eterno amor E teu eterno amor Te adoro ao Senhor Te adoro ao Senhor Com tudo que eu sou Com tudo que eu tenho Eu te adoro Te adoro Abraça Abraça a você sim Abraça a você Abraça Abraça a você Abraça a você Ah pai Fala com o seu pai Nessa hora Tudo que eu preciso Está em ti Tudo que eu preciso Tudo, tudo, tudo Tudo que eu anseio Tudo que eu necessito Está em ti Até quando eu erro Até quando as coisas Não vão bem O Senhor me acolhe O Senhor me sustenta O Senhor me dá direção O Senhor me ancora O Senhor me suporta Ah Deus Tudo que eu precisar Tudo que eu precisar Tudo que eu precisar Ah Senhor Eu vou encontrar Em ti Encha-nos Encha-nos da tua paz Encha-nos da tua paz A paz que acede A todo entendimento Levamos Senhor Cativo a ti Todo pensamento Levamos cativos Aos teus pés Todo pensamento Cativo Aos pés De Cristo Jesus E que possamos ser Cheios da tua paz Cheios da tua paz E ser dirigidos Por um Deus Que é todo poderoso Sim Senhor Tu és um Deus Todo poderoso E eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O que nos separará Do amor de Deus O que nos afastará Desse amor Paz O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória Eu me humilharei Vou encontrar O que precisa Em teu eterno amor Em teu eterno amor Obrigado Deus Obrigado Deus Porque o Senhor Nos ensina A confiar em ti O Senhor Nos ensina A colocar Cada coisa No seu lugar Traz um Deus De gerações Deus Dos nossos pais Dos Deus Dos nossos filhos Tu és o Deus Do ontem Tu és o Deus Do hoje Tu és o Deus Eternamente Por isso Senhor Jesus Nós louvamos O teu santo nome E queremos Senhor Na interesse Do nosso coração Louvar a ti E glorificar a ti Como Senhor E como Salvador Abençoa-nos Guarda-nos Ensina-nos Em toda boa obra Em todo bom caminho Em todo dom Perfeito Te agradecemos Senhor Por essa manhã Na tua casa Te agradecemos Por esse tempo maravilhoso Senhor Que passamos Aqui E te pedimos Deus Continue administrando O nosso coração Continue falando Poderosamente A cada um de nós E dessa forma Senhor Nós nos despedimos Te pedimos Por um domingo Abençoado Na tua presença Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém E amém Que Deus te abençoe Rica E abundantemente Um domingo Abençoado A todos Amém Cada irmão aí Que está Estará viajando Amanhã Para o congresso Do conselho Por favor Esteja aqui na frente Que nós temos uma palavra E também estaremos orando Amém 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 Obrigado.